Eu sou Vladimir Pomar, em 1964 eu trabalhava como engenheiro da General Elétrica na Leste Brasileira. Nós tentamos organizar uma resistência ao golpe na região e em função disso fui preso com várias outras pessoas e fiquei preso até outubro de 1964. O interessante é notar isso, que naquele período que havia um grande ascenso dos movimentos populares e também houve uma reação conservadora grande também de massa, eles mobilizaram gente. Era uma disputa grande, mas que só foi resolvida com o uso da força militar. É lógico que entre 1964 e 1969 houve uma disputa, se voltava o governo civil ou se não voltava, nesse processo de atos institucionais contínuos. Começou com o ato número um, com o Caína no Castelo Branco, depois foi se instituindo cada vez mais um regime estritamente militar que se completou em 1969. Nesse processo, muitos de nós descambuamos pela resistência armada, outros para o caminho pacífico. Todos sofreram o mesmo tipo de problemas, sofreram torturas, prisões, etc. Eu fui preso de novo em 1976, participava do Partido Comunístico do Brasil. Meu pai foi morto nessa ocasião, no Massacre da Lapa e eu fiquei preso até 1978, um pouco antes da anistia. Eu vivi como clandestino desde, digamos assim, outubro, novembro, logo que eu fui solto, até 1976. Eu fui porceiro, fui criador de porcos, fui criador de galinhas, depois fui artesão de cerâmica marajoara, pintei camisetas, tudo que era possível no sentido de ajudar a sobrevivência eu pratiquei. Eu já estava solto antes da anistia, porque eles tentaram me condenar a vinte e cinco anos de prisão, mas naquela época ninguém queria admitir no governo, no regime, de que havia guerrilhas, vinte anos eram por guerrilha, por atividades guerrilheiras, então eles resolveram tirar para não tornar público a existência de guerrilha e eu só fui condenado a cinco anos. Logo depois já estava o processo de distensão e os tribunais militares já estavam então concedendo a possibilidade de diminuição de pena e soltura provisória, condicional. Então eu entrei nessa base, fiquei três anos preso só.